Boa noite, tudo bem? Eu vim nessa noite de domingo mostrar uma coisa interessante. Nem a receita em si, depois até eu posso falar o resultado dessa receita. É uma receita que eu vi no YouTube e é aquele caputino de três ingredientes. Mas é só para mostrar uma coisa. Você não tem uma batedeira? Não tem problema. Se você tiver uma furadeira. Não precisa ser igual a essa. Essa furadeira aqui realmente é uma furadeira profissional. Ela tem uma bateria de celular, mas é própria para ela, de lítio. E claro que é mais prático, não tem fio. Maravilhosa. Mas olha só o que meu marido inventou. Ele botou três... Sabe aquele negocinho de prender um fitilhozinho? Tá vendo? Que prende... O geral... Vou mostrar para vocês depois o pacotinho. Deixa eu ver se está pura aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Então, ele pegou... Eu não achei o pacotinho. Isso aqui é um fitilhozinho, né? E ele prendeu três bem presos e cortou para fazer uma hélicezinha. Tá vendo? São três. Colocou esse parafuso. Tá vendo? Isso aqui é um parafuso. Nós limpamos direitinho. Dá até para ver aqui que é um parafuso. Prendemos aqui na furadeira. E o resultado é esse que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Bom. Ó. Dá para você modular a velocidade aqui, ó. No dedo. Tá vendo? Mais fraco, mais forte. Vai apertando a pistolinha, tá vendo? E agora eu vou mostrar como é que funciona. Olha só que barato. Muito legal, né? É isso. Fica a dica aí para vocês. De repente, a batedeira está ruimzinho. Pega aí a sua furadeira que está encostada. Sua ou do maridão. E aí dá para você fazer aquela receita tão esperada, tá? Ótima noite para vocês e boa semana. Beijo e até a próxima.